Boa noite, domingo 4 de fevereiro de 2024, bem-vindo ao Telenoticias, espaço em que trazemos notícias atuais sobre Moçambique e outras quartas do mundo. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta aqui. O primeiro-ministro, Adriano Maliani, destaca a necessidade da maior vigilância por parte da sociedade para se estancar o terrorismo e a onda de raptos que ameaçam a segurança do país. A onda de raptos que volta a assolar a capital moçambicana mereceu já um pronunciamento do primeiro-ministro que insta ao Serviço Nacional de Investigação Criminal um trabalho mais apurado para o combate contra este fenómeno criminal e de ser preciso sofisticar a polícia para responder ao fenómeno. Melhorados para poder combater este crime que, com o tempo, vai se sofisticando. Precisamos também de sofisticar a nossa polícia e todos nós também reforçarmos a vigilância porque temos de ser claros. O governante apela também à colaboração da sociedade no geral, pois, segundo ele, é preciso unir as forças. A polícia, por si só, não pode conseguir alcançar muito sucesso. A polícia sozinha, sem a participação da comunidade, sem a participação da sociedade, não vai conseguir fazer, mesmo que a gente lhe dê os meios. Nesta fase, precisamos e estamos a trabalhar no sentido de reforçar os meios para poder trabalhar. Não só meios financeiros, mas também de formação dos próprios agentes, porque isto é outro tipo de crime que precisa de meios adequados para a sua combate. Adriano Maleano falava este sábado na Praça dos Heróis, em Maputo, por ocasião da celebração do Dia dos Heróis Moçambicanos. O edil eleito da cidade de Maputo, Razak Manique, diz que é obrigação primária do Executivo garantir a recolha do lixo, mas também é responsabilidade coletiva à gestão dos resíduos sólidos. Na cidade de Maputo, prevalecem desafios na gestão do lixo, em parte devido à falta de recursos para a sua recolha e tratamento. O Conselho Municipal reconheceu o problema, mas partilhou as responsabilidades com os munícipes. No entanto, o edil eleito para a cidade de Maputo, Razak Manique, partilhou a sua pretensão neste sábado de continuar com estratégias para resolver este problema junto dos munícipes. Bom, a estratégia é a própria recolha. O que devemos fazer é estabelecer critérios, avançar como mecanismos para que esta recolha seja flexível. Recolher o lixo já não deve ser preocupação. O lixo deve ser recolhido como uma ação normal. Nós temos que começar a pensar para além disso. E não deve ser preocupação a recolha do lixo. A nossa cidade deve estar limpa. E este deve ser um trabalho cotidiano, meu, seu e de todos nós. E vamos fazer isso. Manique avançou ainda que é preciso investir na educação cívica para garantir uma colaboração eficaz na gestão de resíduos sólidos. Naturalmente que precisamos trabalhar e investir muito na educação cívica, falar com as pessoas, explicar também a necessidade para que todos colaboremos, para que a nossa cidade esteja limpa. Mas naturalmente é responsabilidade primária do executivo municipal garantir que a nossa cidade esteja limpa. E vamos fazer isso. De lembrar que a tomada de posse dos novos GDs está prevista para 7 de fevereiro do corrente ano em todas as autarquias municipais. Com a gestão dos resíduos sólidos, um assunto que tem preocupado a sociedade, saímos agora para acompanhar outras notas informativas ainda na atualidade nacional. Para já saímos para a região centro do país. Com o objetivo de garantir melhor escoamento das águas em épocas chuvosas, os moradores da cidade da Beira, no bairro de Mucatini, uniram as energias neste domingo para limpar o lixo acumulado nas valas de drenagem. Trata-se do lixo que impedia a boa circulação das águas em épocas chuvosas, criando deste modo as inundações de algumas residências daquela área do bairro de Mucati. E para ultrapassar esta situação, os moradores do bairro de Mucati uniram a sinergia para a remoção de todo o lixo acumulado na vala de drenagem. A atividade se enquadra mesmo no âmbito do projeto, visa em sua essência desenvolver ações que estejam ligadas com sensibilização e mais uma sensibilização prática, visto também que estamos praticamente na época chuvosa. Numa altura que após limpeza do lixo prevalece moradores que detam lixo nas valas de drenagem, apelos não faltaram. A atividade visa mesmo desenvolver aquilo que são ações relacionadas com a sensibilização e consciencialização da cidadania. Estamos também na época chuvosa, sabemos todos nós que a má consciencialização das pessoas, as mais práticas relacionadas com a gestão de resíduos sólidos, acaba fazendo com que os moradores depositem de qualquer maneira os resíduos sólidos e coloquem resíduos nas valas de drenagem. E sabemos todos nós que o lixo na vala de drenagem é uma preocupação imensa. Estamos a falar da degradação ambiental, estamos a falar de vários vetores de propagação de doenças, sobretudo de vinculação hídrica. Temos agora situações alarmantes, por exemplo, de cólera, que estão relacionadas mesmo com a gestão da má gestão de resíduos. Além disso, também temos enormes quantidades de resíduos que vão parar no oceano. Então, é uma ação conjunta. João Bulan, secretário do Baile de Macuta, avançou que tem feito a sensibilização dos moradores para que não possam detar lixo nas valas de drenagem através das associações manifestando-se preocupado. A Associação de Jovem de Macuta tem feito a sensibilização de 15 em 15, 10 ou 30 em 30 dias. Todavia de referir que a prática de dar lixo na vala de drenagem na cidade da beira poderá estar longe de ser ultrapassado. As imagens são de Mato Jaime e Mendes Mundai, EFTV, Província de Tofala. Moradores uniram as forças para poderem limpar o lixo acumulado nas valas de drenagem no bairro Macute e não Mucatine, como havia feito referência. Para já, saímos para outras notícias. Os moradores do bairro Malalane, no município de Amaxixi, clamam pelo melhoramento da via principal de acesso, ou melhor, da via principal que dá acesso às suas residências, pois o dreno inserido no local obriga que tomem as suas refeições com incômodo, pelo cheiro náuseabundo. É um lugar impróprio, só que pronto, não temos como, sempre temos passado daqui. Perigoso? Perigoso é, perigoso é. Naturalmente, esta zona é uma zona que sempre... os pescadores vivem por aqui e passam por aqui. O terreno não está muito bem, só que pronto, não tem como. Mas o que gostaria que fosse feito? Bem, talvez para os que estão de direitos, né, e que poderiam ter reparado sobre essa questão. Sim, sim. O perigo está muito mais à noite, né, então, pode estar uns bandidos, gelados, não sei o que, então, pode existir muita criminalidade. Para subir é uma linha difícil, porque tem problema de porco, é aquilo aí. O município ainda não tentou fazer essa coisa para nos ajudar, para conseguir passarmos aqui. E essa situação, já acompanhou alguém cair, alijar? Muitas vezes. Mesmo eu estou vendo essa ferida, tentando descer para lá embaixo. O que vocês gostariam? Pelo menos nos ajudaram a montar o meu colôio que tinham feito antes, para devolver de novo, só que não há condições para fazer o colôio. Crianças, como é que fazem? A brincadeira é que ele me dá muito tempo de criança, sempre anda pelo árbitro da que maneira. Essa situação aqui é complicada? É complicada. Nem mesmo a água não sai, mas é aqui embaixo, aqui. Não é por causa do tombo que se furou disso aqui. E cheiro? O que você escreveu? O que é cheiro? Muito, mas a vizinha que tem algo daqui do aqui, mas não tem como. Como ele está lá em cima, vamos fazer o que? Só calar. Como disse que é de nós. Há forças que... Direito e água mesmo para lá embaixo. Não há como. Passar a refeição é difícil? Não, não é difícil, mas é o cheiro que nos matrega. Não há como. A Ordem dos Advogados de Moçambique em Nampula diz estar agastada com o comportamento de alguns agentes da Polícia da República de Moçambique durante o exercício das suas atividades. Isidro Júnior, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Moçambique em Nampula, disse que no seu exercício do mandato forense, os advogados muitas vezes são escorraçados pela polícia nas esquadras. Os advogados muitas das vezes, como nós dissemos, são barrados, entre outras palavras, nas esquadras. Não nos são dados acesso aos nossos constituintes. E isto para nós constitui uma violação grave aos nossos direitos, mas também ao direito de cidadão, último destinatário da justiça. Mas também tem situações que nos preocupam, como as prisões ilegais. Muitas das vezes, em atos que até nem constituem crime. Por exemplo, uma simples obrigação de natureza civil transforma-se muitas das vezes em prisão. Prisão muitas das vezes com o objetivo de tentar intimidar o cidadão. Então, isto para nós é grave. A outra questão levantada pela classe tem a ver com algumas pessoas que praticam atos que são exclusivamente de advogados, mexendo com as funções que são da competência dos tribunais, na sua maioria, os indivíduos que não têm nenhuma formação na área. Esta prática, nos últimos dias, tendo em conta a sua modificação, não só tem estado a afetar a ordem, mas também a todos os sistemas judiciais. Por quê? Porque há casos em que há escritórios, não sei como é que eu posso me referir, que praticam, por exemplo, atos de mediação judicial, arbitragem judicial, sem, para o efeito, estarem devidamente habilitados ou legitimados para o efeito. Cortes Múria, Nampula. A secretária do Estado na Zambésia, Cristina Mafumo, entende que os vários ganhos que a província está a registrar nos últimos anos são fruto de várias ações visando garantir que os cidadãos tenham cada vez mais melhores condições de vida. Falando à comunicação social em Climane, a secretária do Estado, Cristina Mafumo, diz que os vários programas levados a cabo pelo governo de Moçambique visam garantir que os cidadãos, em vários pontos, tenham cada vez mais os melhores atendimentos públicos através de iniciativas que visam garantir uma boa integridade local. A segunda fase foi de desenvolver o nosso país, onde, neste momento, no processo de desenvolvimento, continuamos a nos orgulhar por tantas realizações que o país, incluindo a nossa província de Zambésia, tem registrado no âmbito das iniciativas presidenciais, água para a vida, um distrito hospital, um distrito, um banco, um edifício condigno para o tribunal, a energia para todos. Avançam, no entanto, vários desafios nacionales, na qual todos os jovens são chamados a ter mais propósitos sobre a unidade nacional. Apesar de termos desafios, são as mudanças climáticas, que é uma realidade para a nossa província, para o país em geral. Temos a questão de terrorismo também, que retrocede o processo de desenvolvimento do nosso país. Mas, contudo, o país registra marcas assinaláveis no processo de desenvolvimento. A secretária de Estado na Zambésia quer maior envolvimento dos jovens e ações que visam garantir um desenvolvimento local através de iniciativas sustentáveis. Sendo para outras notícias, comentadores do programa Debate Internacional dizem que a entrada de cinco novos membros no BRICS é uma verdadeira ameaça para os Estados Unidos da América. Decorreu recentemente a entrada de novos membros dos BRICS. Face a este cenário, alguns comentadores do Debate Internacional dizem que o acto pode representar uma ameaça aos Estados Unidos da América. Bom, a entrada dos cinco membros nos BRICS é uma ação salutar, porque, na verdade, nós precisamos de um mundo multipolar, em que as decisões, a economia do mundo, não é controlada, neste caso, por um único Estado. Porque, hoje em dia, já existem muitos atores a nível do sistema internacional que já têm uma capacidade de se afirmar e se reafirmar, neste caso, quando se trata da cooperação bilateral, multilateral. Estados. Portanto, a estratégia desses Estados de desdolarizar o mundo, embora que não seja fácil, porque a economia norte-americana tem pujança, ainda vai levar um longo processo e, provavelmente, os Estados Unidos, cientes dessa situação, podem adotar uma nova estratégia para contornar essa situação. Porque, a se concretizar a pretensão dos BRICS, é uma verdadeira ameaça existencial para os Estados Unidos. Um bloco que pretende contrabalançar o poder dos Estados Unidos junto do ocidente coletivo. eles entram ali com um objetivo, que é de poder confrontar com o inimigo comum. Tanto Irã como Arábia Saudita, eles não têm boa imagem junto dos Estados Unidos e o ocidente coletivo. Sim, é exatamente isso que estamos a ver, que aqueles países se juntam precisamente em face da situação que, do relacionamento que esses dois países têm com o ocidente liderado pelos Estados Unidos. Os comentadores dizem que, com a situação atual desses Estados, estariam perante uma nova guerra fria se não haver precaução nos Estados e que todos os cinco membros que entraram para os BRICS estão diretamente ligados à rota da seda. Estamos aqui, mais uma vez, o nascimento de uma guerra fria. Tivemos aquela guerra fria depois da Segunda Guerra Mundial, onde estávamos, por um lado, os Estados Unidos e o ocidente coletivo, por outro lado, tínhamos a União das Repúblicas Socialistas soviéticas junto da China. Então, pareceu que, depois de 1990, quando a ex-União das Repúblicas Soviéticas desmoronaram-se, acabou, portanto, emanando essa situação da guerra fria. Mas agora, novamente, a guerra fria nasceu. É uma questão, colocada dois, três anos atrás, se seria possível uma normalização de relações entre a Rábia Saudita e o Irão, seria possível. Toda a gente, basicamente, ia negar de pés juntos que não seria possível. Mas a China conseguiu este feito, é um feito muito importante, e temos estes cinco membros, e todos os cinco membros que entraram para os BRICS, todos eles estão diretamente ligados para aquilo que a China chama de rota da seda. Ainda que não temos visivelmente estados cujos tenham uma relação muito direta em termos de comércio internacional com a África do Sul, com o Brasil, com a Rússia. É tudo ainda orquestrado a favor do crescimento da China. Recordar que 70% de toda a contribuição dentro dos BRICS é da China. Com esta notícia, é o momento agora de estarmos informados sobre a previsão meteorológica que vai caracterizar o país nas próximas 24 horas. Na tela. Vamos começar com a região norte, onde Parapemba prevê-se uma máxima de 30, a mínima de 25. Nampula vai registrar a 31 de máxima 22 graus Celsius de mínima. E Lixinga poderá registrar 25 de máxima e 17 de mínima. Saímos agora para a zona centro do país, onde Paracalimán prevê-se 34 de máxima e 23 de mínima com chuva. Teto vai registrar céu parcialmente nublado com 39 de máxima e 27 de mínima. Beira, por sua vez, terá 30 de máxima e 23 de mínima. E Chimoio, 32 graus Celsius de máxima e 18 de mínima. E assim, saímos para a região sul do país. Inhamban poderá apresentar 32 de máxima e 22 de mínima. Xeixai, 32 de máxima, 23 de mínima. E Maputo vai registrar céu parcialmente nublado com 33 graus Celsius de máxima e 23 de mínima. É com a previsão meteorológica para as próximas 24 horas que saímos agora para conferir um curto intervalo. Voltamos em breve com mais notas informativas da atualidade nacional e internacional. www.internauta.com FTV Concertos É um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos como Jeremias Moenha, Stuart Sucuma, Fernando Chiwuri E muito mais! Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Olá, família! Eu sou o Mano Sleiser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV It. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero ti mas ninguém Essa distância entre nós não me faz bem Não me faz bem Ei menino Valorizo a tua melanina Pois ele aqui te deixa mais lindo Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música Atualizações das carreiras dos artistas A música é baseada em fatos reais Mas como é que? Nada Quem me dera conhecer alguém assim Ei! Qual é o critério que o Lê usa para fazer a seleção das pessoas com o qual trabalha? Ei! É um bocado complicado, bro! Mistura o Jasson de J. Dilson Vídeos e muito mais! Aleluia! Aleluia! Me não tem isso Mas essas Mas essas não se tiram da cara Insultamos como o meu Seja mais humilde Fiquem sempre ligados ao Bando Entretenimento aqui no programa FTVH na televisão FTV Uma vez mais Boa noite, caro teleestrador Bem-vindo à segunda parte do Telenoticias Vamos dar continuidade às informações Para já saímos para as notícias da atualidade internacional Moreu na manhã deste domingo o presidente da Namíbia informou a presidência numa mensagem publicada na rede social EXA Segundo o jornal Namibium Gengop faleceu no hospital em Windueck O vice-presidente Nangol Mbumba anunciou que ao seu lado estava sua mulher e os seus queridos filhos Não foi avançado à causa da morte mas foi anunciado que Gengop iria ser submetido nos Estados Unidos a um tratamento contra o cancro Um exame médico regular realizado no início de janeiro revelou que o chave de estado de 82 anos tinha cancro segundo o seu gabinete que não forneceu promenores sobre o seu estado O presidente aceitou ofertas de cientistas profissionais médicos em Los Angeles, California para se submeter a uma nova terapia para tratar as células cancerógenas informou a presidência no comunicado na passada quarta-feira Enquanto o primeiro-ministro em 2014 Gengop disse ao público que ele tinha sobrevivido a um cancro da próstata tornou-se presidente no ano seguinte num comunicado citado pela Lusa lece que o presidente interrino da Namíbia Nangol Mbumba disse que Gengop morreu pouco depois da meia-noite no hospital privado Lady Palma na capital Windueck O presidente interrino pediu à população que permaneça calma e serena enquanto o governo cuida de todos os preparativos e demais protocolos estaduais necessários e prometeu que o executivo irá reunir-se com efeito imediato para tomar as providências necessárias As eleições presidenciais para a Assembleia Nacional da Namíbia estavam previstas para finais de 2024 O presidente senegalês Maxal adiou as eleições presidenciais previstas para o final deste mês num decreto anunciado no sábado citando controvérsias sobre a desqualificação de alguns candidatos e alegações de corrupção em casos relacionados com as eleições Disse que assinou um decreto que revoga a lei que convocou o órgão eleitoral no momento em que a campanha estava marcada para começar nas eleições de 25 de fevereiro numa das democracias mais estáveis da África Ocidental Da minha parte o meu compromisso solene de não concorrer às eleições presidenciais permanece inalterado Finalmente, irei encetar um diálogo nacional aberto para reunir as condições para uma eleição livre, transparente e inclusiva Disse o líder senegalês sem anunciar uma nova data para a votação A decisão surge poucas horas antes do início da campanha eleitoral e surge na sequência da criação de uma comissão parlamentar que investiga a integridade de dois juízes do Conselho Constitucional O presidente Sal revelou que tinha revogado o seu decreto anterior que marcava as eleições para 25 de fevereiro depois de terem sido levantadas preocupações sobre a integridade do processo eleitoral Esta medida sem precedentes no Senegal marca o primeiro adiamento das eleições presidenciais por sufragio universal direto desde 1963 O cenário político no Senegal está agora em mudança com o adiamento levantando questões sobre o processo eleitoral do país e os desafios enfrentados pelos candidatos da oposição que foram desqualificados Ainda na atualidade internacional os Estados Unidos da América lançaram ataque maciço contra milícias no Iraque e na Síria O Pentágono confirmou que os bombardeamentos atingiram mais de 85 alvos das milícias apoiadas pelo Irã que estão presentes no Iraque e na Síria A operação decoreu depois das palavras de ontem do secretário de defesa dos Estados Unidos ao afirmar que atacariam quando, como e onde quiserem O raid aéreo começou a 9 horas e Joe Biden confirmou na rede social X o antigo Twitter que os Estados Unidos não procuram um conflito no Médio Oriente mas que responderão sempre que atacarem a América Por outro lado, os diplomatas americanos continuam a exercer pressão em Gaza para alcançar um acordo de cessar-fogo No domingo passado, em Paris, obtiveram uma aprovação prévia É desta forma que colocamos o ponto final na presente edição do Tela Notícias com promessas de trazer mais notas informativas amanhã à mesma hora Assim, caro testador, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência Votos e continuação de uma excelente noite e continuem sempre na companhia da FDV oferindo o melhor da informação e outros conteúdos e até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí